Jocaninho, o negócio é esse, é sextou, um S maiúsculo, olha, olha, pegou só, joga com a cunhá, vai, dá ponta perto, chama, olha, vai, chama, 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 desse jeito, e hoje tem a rocha folia, e hoje quem tá com a gente é ele, chama Jocaninho! E hoje a gente vai arrochar, e aí, amigo, dançar ele já sabe, né? Pois eu só quero saber se o nosso convidado aprovou essa dança, é ele, o Gabriel Príncipe, boa tarde, amigo! Boa tarde, Jocaninho, como é que tá? Rapaz, tô bem, graças a Deus, rapaz, tá aprovado, tá melhor que eu, né, então? Tá melhor que você, olha aí, viu? Esse não cabe perdido sou eu aqui pra dançar. Pra dançar? Ah, ele te ensina, não se preocupa! Não, já já teve aqui, dançou comigo mais cedo, vou ensinar aqui a dança, né? Vamos ver se pega aqui, né? Olha, muito fácil, viu? Deu trabalho, mas peguei. Também peguei, e aí já ajuda, né, porque aqui vai ser o Esquenta, pra logo mais o Arrocha Folia, um repertório incrível, né? Preparei um repertório top pra galera tomar cachaça hoje, arrochar gostoso, beijar na boca que é bom demais, né? O Arrocha Folia, é, vem com grandes atrações, Rafinha Big Love e Tiago Aquino também, são grandes amigos meus e vai ser uma festona. Olha aí, pois é, viu? Hoje é já nesse clima, eu vou dar boa tarde, não se assustem, é assim mesmo que ele gosta de ser chamado Cachorrão. Boa tarde, Cachorrão. O que é isso, gente? Gabriel, Gabriel, eu falei, como é o nome dele, Cachorrão? Eu falei, não, o nome dele, é pra chamar de Cachorrão. Ele pediu, acho que não foi. A moça esteve lá no camarizinho, né, ele disse, rapaz, é Davidson, mas me chama de Cachorrão. Bem, bem, não. É Vai Cachorrão. Vai Cachorrão, tá vendo aí? E a galera quando tá no show, vai Cachorrão, vai Cachorrão. É sério, Gabriel, olha aí, é o famoso Cachorrão, mas é isso, é o nosso Esquenta aqui no Arrocha Folia, pois é uma super produção, está sendo preparada. Vão ser aí, ó, grandes atrações, o encontro dos encontros, né, lá no Gonzagão. Com certeza, né, os melhores do Arrocha, né? Os melhores do Arrocha. Pra galera que curta o Arrocha Apegado, hoje vai rolar demais. É, não tenho dúvidas disso, e nós estaremos por lá, viu? Simbora, não pode levar a falta, não. Ô, sem falta, hoje, Jaqueline, o Lohan, vão estar lá no palco, a gente vai dançar, a gente vai aprender aqui, né, mais um pouquinho pra poder fazer bonito. Os passos, é. Ó, a gente já pegou ontem com o Jaja Fit, né, você tava longe, Lohan, sua dança é diferente, mas a gente já aprendeu aqui, ó. Diga aí, como é que é, como é que é, diga aí. Vai. Ó. É isso aqui, né? É isso aqui, né? Tô luxando e devendo, tô devendo e luxando. Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando, eu tô lascando enquanto o cartão tá passando. Acho que eu peguei, viu? Ah, gente, bom demais. Já, já vai ter música ao vivo, a gente vai arrochar de vez, vai ter brincadeira, vai ter muita coisa bacana, a nossa sexta-feira está só começando, mas a nossa sexta é de diversão. E rir é bom demais, não é, Gabriel? É bom demais. Não é cachorrão? É. Não é cachorrão? Aí você imagina com ele, Lohan. Não é cachorrão? Ah, já conversando aqui, né, muito boa, né, Gabriel? Não é cachorrão? Aí vem. Então já tá no ponto, produção, hein, Ju? Já tá pronto aí? Pois é, nós vamos agora mostrar os dois aí, arrochando. Vamos lá, calma. Como você vai? Já vai você, rapaz, puxando. Deixa um pé, deixa um pé. O pé, eita. Deixa o pézinho assim, hein. Ah, tá bem, né? Acho que eu tô indo bem, né, Jacai? Tá legal, tá? Tá melhor que ontem. Mas o outro polêmico tava bom, né, né, também, né? Não, Jacai? Hoje tava vancelos ontem. Mas tem uns passinhos também, né? Olha, vamos fazer o seguinte, você em casa, Tira o sofá da sala, Tira aí, né, se você tem aquele centro, A gente já vai tirar o nosso sofá daqui, A gente já vai transformar a sala do você em dia, Pra poder te ensinar a rochar. Faz o mesmo na sua casa, vai. A Jacca tá esperando, pode tirar. A gente já vai tirar o nosso aqui também. Já tirou? Porque a gente tirou daqui. Então agora, mostra aí. Já, já, já deu umas dicas aí. Vai lá, ó. E agora? Tô achando que eu vou chamar um reforço aí pra vocês. Eu vou chamar um reforço pra vocês. Gabriel, o príncipe. Gabriel, encosta lá também, vá. Mostra que você aprendeu. Gabriel, o príncipe, agora, vai lá. Tô luxando e devendo, Tô luxando e luchando, Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando, Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando, Tô luxando e devendo, Tô devendo e luchando, Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando, Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando, Olha, o passo é o seguinte, Enquanto vocês pegam mais dicas aí com o Jajá, Que assim, o Gabriel, o príncipe, Canta muito. Isso aí, não tenho dúvida. Agora, dançar. Tá precisando de umas aulinhas, viu, Gabriel? E o Lohan é um dançarino de primeira, Mas ele pode ainda aprender outros passos, Porque ele já tem muitos aí, né, No casting dele, né, No repertório, já tá tudo. Mas ele vai aprender um pouquinho mais. De música, Gabriel, Tudo pronto pra logo mais. Como é que será esse repertório, hein? Rapaz, tô muito ansioso, Porque a gente passou a semana toda ensaiando, né, Pra esse final de semana. Hoje a gente tá na Rocha Fuli, Amanhã estaremos em Itabaiana e em Carmópolis. Olha aí! Daí a gente preparou um repertório top Pra toda a rapaziada curtir. Que legal! Até mais tarde. Amigo, essa música já tá na boca do povo, né? E isso que é bacana, Como é pra você, né, Como artista, assim, Ouvir a galera cantando suas canções, né, Dançando, se divertindo aí. Rapaz, é inexplicável, né, O carinho da rapaziada Quando a gente tá em cima do palco A galera fala Canta, devem enluxando, Canta, faz o Pix, Canta, Loco Controlado, Que é a nossa nova música de trabalho. A gente fica muito feliz. Que maravilha, né? E é isso, né, gente? Um repertório caprichado. Hoje a Rocha Fuli, Nós estamos aqui Lembrando a você Que dá tempo ainda, né, De adquirir o seu ingresso, tá? Nós teremos aqui sorteio, Mas quem não comprou ainda, Dá tempo, viu? A festa vai ser bonita demais. Vai ter aí Gabriel Príncipe, Rafinha Big Love E Tiago Aquino. Três grandes atrações. Os maiores nomes aí do A Rocha Estarão reunidos Pra levar essa festa pra você. E vai ser mais ou menos assim, né? Canta pra gente, Gabriel. Olha o cachorrão. E aí, Jajafit. Estoura o príncipe, meu filho. Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço, deixo de fazer E quem não faz, será com... Não adianta ficar fofocando Você tá perdendo tempo falando Nem o agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço Estoura o príncipe, meu filho. Ninguém tem nada a ver com a minha vida A minha entrada ou minha saída O que eu faço, deixo de fazer E quem não faz, será acontecer Não adianta ficar fofocando desgraçado Você tá perdendo tempo falando Nem o agiota tá se incomodando Ele sabe que eu devo, mas eu tô pagando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Tô luxando e devendo Tô devendo e luxando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Eu tô lascando enquanto o cartão tá passando Falar de mim é fácil Quando você não faz o que eu faço É o príncipe, é! É, Gabriel, o príncipe! Olha aí, gente, estiloso, viu? Dá uma olhada Olha a calça do príncipe Olha aí, menino, estiloso, você viu? Gostou? É a cor da primavera, né? Cachorro que escolheu! Foi cachorro meu, o styling Eu tenho um também aqui, o meu é Scooby O meu é Scooby, o meu stylist Os óculos dele, é isso Eu virei fã do óculos dele Você viu? Olha! Tá vindo aí, é estilo! Não, 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 não